Fala aí, galera! Tá todo susto! Estou vindo aqui para falar com vocês sobre Minecraft. A pessoa fala, Erico, você não faz Minecraft há dois anos? O que está fazendo Minecraft aqui no canal? Como é que é isso? Então, galera, o negócio é o seguinte. Acabou agora a primeira parte do projeto, o projeto do YouTube 90 dias, eu fui analisar os dados de views, de inscritos e tal do canal e acabei descobrindo uma coisa interessante. Quase um terço dos inscritos do canal vieram através de Minecraft, ou seja, 10 mil dos 32 mil inscritos do canal vieram através de vídeos de Minecraft. Eu falei, cara, eu não faço Minecraft há dois anos. O que essa galera está fazendo? O que ela está assistindo agora? E eu fui fazer esse vídeo aqui, primeiro, para dois motivos. O primeiro motivo é perguntar para vocês, você que começou a conhecer o canal pelo Minecraft, o que você está assistindo agora no canal? Ou se não está assistindo, porque é só assistir Minecraft, pode comentar aí. E outra coisa é o seguinte. Eu já estava com uma ideia há muito tempo atrás de... Antes de dar meus piripaques, a minha crise de motion sickness sinetose. Para quem não sabe, eu tenho um jogo, quando fiz um jogo de primeira pessoa, isso foi aumentando cada vez mais que eu fiz fazer Minecraft, e é o ponto que eu tive que parar. Eu cheguei a tentar fazer jogos em terceira pessoa de Minecraft, mas a pessoa não gostou muito, e aí foi assim que morreu o Minecraft no canal. E aí eu queria fazer uma coletânea, mas para fazer a coletânea de melhores momentos da série, eu tinha que assistir. Aí eu falei, bom, não vou poder fazer. Isso ficou esquecido esse tempo todo. Eu falei, bom, tive uma ideia agora. Eu falei, por que eu não peço para a galera me ajudar nisso? Então, se você lembra de algum momento, ou vai conhecer a série agora, assiste lá, diz qual o vídeo e qual o tempo que tem a cena, e comenta aqui embaixo, peça até para se você já ver... Dá uma filtrada nos comentários, vê se já comentaram essa cena, para você não ficar repetindo. E aí, se alguém já comentou, você vai lá e comenta que também gostou, ou dá o like no comentário da pessoa, para eu chegar a pegar esses comentários, juntar essas cenas todas de vocês e fazer o vídeo dos melhores momentos de Minecraft para lançar, olha, lançar um vídeo de Minecraft dois anos depois, que legal, com os melhores momentos. Então é isso que era a minha ideia, e quero saber se vocês vão poder me ajudar nisso. Se vocês puderem me ajudar, eu consigo fazer o vídeo. Então é isso, galera, é isso que eu tenho a dizer. Eu espero que vocês estejam gostando como é que está o andamento agora do canal, independente de não... Vocês são fãs de Minecraft, independente de eu não estar postando por enquanto Minecraft, mas, ó, estou lembrando aqui de fazer esse vídeo aqui, querendo fazer esse vídeo da coletânea, e eu não jogo, ó... Até quando eu fui logar aqui no jogo, nem entrou, né? Eu falei, caraca, por que não entrou? Tive que baixar de novo Minecraft, porque tinha o save e tal, mas o meu era muito antigo. A última vez que eu joguei foi esse aqui do Herobrine. Teve... O de terceira pessoa, pessoal, deu meio... O Herobrine também, eu fiz... É, também terceira pessoa com outra temática, né? Pra ver se a pessoa gostar. Até gostou, mas continuavam me dando muito rage de terceira pessoa e acabou morrendo, né? E depois disso, as outras, então, ficaram bem mais antigas, já tem mais de dois anos. Aqui o Herobrine que está chegando pra fazer dois anos. Então é isso, galera. É isso que eu tinha pra dizer. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Eu não sei se eu peço... Gostei... Vídeo. Eu acho que eu não vou pedir nada disso. Eu já estou pedindo muito pra vocês, me dando esse help pra encontrar as cenas pra montar o vídeo legal pra vocês. Então é isso, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no Derbongames. E... Fui! Bom, voltei aqui pra fazer um bônus pra vocês. Vamos depois desse tempo todo, fazer aqui... Dar uma entrada rápida. Criar o mundo de 2014, logando... Hum... Nossa, achei de lula ali, cara. Ih, mano. Já tem uma árvore aqui. Pera aí, deixa eu tirar essa visão aqui, senão eu morro. Vou pegar um negócio aqui. Não, não vou fazer gameplay. É só vim aqui pra... Né? Modo nostalgia. Pronto. Tadadadá! Como é que troca mesmo? Assim, ó. Ó o Erico aí bolado. Assim. Ah, F1, né? Era que tira. Isso. Como é que eu me vejo de frente? Meu solto, eu pego. Opa! Isso aí. Então, bota de volta aqui pra minha mira. E é isso, galera. Eu só vim mostrar... Quebrando aqui, eu entrando no buraco. Cara, aquilo é que... São umas lulas sinistras ali. Então, galera. Era só isso que eu vim entrar. Eu só vim dar um... Olhadinha aqui. Aliás, deixa eu... Abri até o negócio aqui. Como é que é? Ah! Fazer... Conquista realizada. Ganhando até conquista. Bom, galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no... Até o bom games. E... Fui.